Olá pessoal, nós queremos agradecer o apoio que tu tem dado e todas as minhas que são novos criatórios. Tu queres fazer as tuas experiências, em que basicamente tu queres falar do apoio que tu edifica para as nossas equipas. Só tive 40 vídeos de ouvinte, nós fazemos toda a parte de dois e agrupamos outras equipas. Fomos lá então a começar pelo Porto, com o João Mouros, outra tentativa de contratação, que o Presidente do Ogrêmico, garante que não recebeu tapota nenhuma pelo Porto, sobre o João Mouros, que o João Mouros já disse que o ponto de sua partida é a causa da rescisão, à volta das 8 milhões de euros, que o Porto abaixo disso não sai, ou seja, também pedimos aqui por notas de 1 a 10, por abaixo de 5, por propagativo, é quase impossível acontecer, 5 por ao de 6 e por acima do 5 há bem mais probabilidades disso acontecer. Por até 2, por arca abaixo, por as 8 milhões do Porto, o João vai dar, por um ano, esse preço para mim, a tem, a coloca 2 milhões em Espanha ou na Inglaterra por exemplo, o que é que achas? Qual pode ser comprado? Por até nem a peso. Ah sim mas, vamos lá então pessoal, está a seguinte, a primeira proposta que o Porto fez para o Racing, para a verdade, da GEDA, 6.5 bilhões de euros, para o Racing, o que agora havia, foi, de acusada, por, 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 eles falaram que até em, por lá, por a porta aberta só que por 8 milhões, Estou por os 5% porque para mim, o valor é baixo, estou a dinheiro para mim, estou um pouco acima do valor que estou a porto, que seja por ele, então eu não sei o que é que achas. Vai, estou bem? Vai, estou a tratar do ordeão francês, do AIA, do Otese, de 23 anos, um das grandes figuras, estou a opinar de francês, estou a porto, estou a uma quantidade, 3 milhões de euros, estou a pus aqui 8, porque eu acho que eles vão dar... Campeonato de Bélgica com o francês. O quê? Dizeste campeonato de francês, é campeonato da Bélgica. Ai, é a Bélgica, desculpa pessoal, para eu tentar fazer, para eu deixar pressa para eu ficar, pronto, caralho, no vídeo pessoal. É a Bélgica, porque a Rafa tem razão. Eu, por, para o início do Vargas, agora passam para este portular da rede que, da minha opinião, não é tão conhecido assim. porque sinceramente eu não acredito que eles baixem no vídeo eu estou de várias milhões porque eles para mim estão a subir porque foi uma das figuras então estou tendo pé lá porque eu estou de várias milhões eu acho que eles vão subir, o que é que achas? não sei olha que caramba agora planas confirmadas e eu estou morto para Rera já está praticamente como devem saber do Atlético Madrid e vai ser apresentado e é 4 já está, já passou ah já, já me decido já então para apresentar o gajo acho que não sei não li por acaso também não li é um grande jogador só que para mim não dá valor à equipa que eu trouxe para onde está hoje que vai custar ele e outro para artista que está aqui também pelo Filipe para atletico por �untos milhões para o Real por enquanto também tem costo zero bê vai sair também para custo zero para o Pente Nacional do Argentino para exigir um contrato de 4 anos 4 milhões de euros por cada um para um prémio de assinatura de 5 milhões é o rei para ser do blocador livre para o Altaset que eu pus claro que eu acho que ele fez todas as exigências ele é todo mundo do blocador também dá um abuso com as exigências do Porto está agora aqui com o Rafa que ele fica Vendas e remores só vê que se rende 6 milhões e 8 16,8 milhões nota 10 acho que já está confirmado já está confirmado gente garante que o Florentino não sai não vai sair porque para a gente para falar só que está confirmado para claro se ele despagarem para causa então ele pode sair ele tem ou não para causa não sei o Feja 70 anos está acelerado na Turquia como se fosse segurado pelo fone abaixo garantido que a transferência será oficiada na próxima semana nota 9 pode sair pode sair pode sair porque ela vai sair está a ver por isso eu não acho muito bem é isso ai 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 a Sáza demite sair do Sávio mas impõe com lições Boca Juni está a tentar convencer Sávio a realizar o futebol a Jardino pela mítica porta da bombónia bombonera e já falou com o extremo 28 anos nesse sentido os contatos já duram há alguns meses e depois das primeiras abordagens juntos do jogador segunda a bola ou por ontem mesmo na chatina já teve alguma reunião entre o agente do Sávio Cristinhos Jimenas e os agentes do clube no caso do manager do futebol da Boca Juni Nicolás Mordizo que já tinha dado conta ao próprio salvo e viva a voz do interesse da Boca Juni dos seus serviços nota 5 só que já foi depois já não sei proposta negativa ontem acho eu já passaste já passaste em cima ah não já passaste de Knight o Knight e o City estão dispostos a atrapassar o City para o João Félix não até 4 porque é que achas é porque é muito cedo para o João Félix sair para eles pagarem para o a Clausa não podia fazer nada mas é muito cedo para o Puto vai fazer para o Renato César para ele cedo é para o Renato César também foi igual foi fogo no rabo e ele chegou lá tem um postado e o caralho não deve sair para mim não vale isto ainda para ele jogar bem para a gente não vale isto para mim não é não pode ser fazes valor é ridículo ainda é muito cedo é ridículo fazes valor o Fernandes é 80 milhões quem? quase 100 milhões para o Bruno Fernandes para mim não é mal isso é isso agora 120 milhões pelo Félix que é um miúdo caralho é isso eu tenho aqui a falar claro esperamos quase este plano que sabe que vamos sentar cada vez mais por vídeos atuais ou seja com foto em vez da televisão vamos sentar a por que é um pouco maior é isso pessoal que eu acho que vocês que têm gostado se vocês quiserem ver da parte de hoje ou seja de outros clubes nacionais e internacionais que o momento tem aí baixo que o vejam por interviews ouvindo nós fazemos é isso só falta um para jogar os 55 só para já pessoal próxima vez obrigado pelo apoio para vocês é isso tchau